As ações da Brasil Foods lideram as quedas do Ibovespa nesta segunda-feira, depois que a companhia anunciou resultados financeiros mais fracos do que o esperado pelo mercado. Por volta das 15 horas, os papéis da companhia caíam cerca de 3%, valendo em torno de R$ 34. No mesmo horário, o Ibovespa também tinha queda e um dia pouco movimentado, por conta do feriado do dia de trabalho que acontece amanhã. A empresa resultante da aliança entre Sadi e Perdigão terminou o primeiro trimestre do ano com lucro 60% menor do que em 2011, enquanto a geração operacional de caixa da empresa, medida pelo EBITDA, encolheu 35% na passagem anual. Apesar do desempenho negativo deste início do ano, a expectativa dos analistas é de melhora gradual ao longo dos próximos trimestres, em função da retomada de crescimento no mercado doméstico e da rentabilidade das exportações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto